Este acidente foi registrado na estrada rural que dá acesso à comunidade de Nossa Senhora das Candeias em Mariópolis na manhã de sábado. A colisão lateral envolveu o veículo rural e uma F1000 registrando danos materiais de grande monta nos dois veículos. O condutor e passageiro da rural sofreram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. Os veículos foram removidos pelos proprietários sem acionamento de equipes de trânsito.